Uma meleca! Uma meleca incomodando! Ai, melhorou! Não! Eu só tava tirando meleca! Jogadora 67 Eliminada Batatinha frita Um, dois, três Eita, nossa casa! Parabéns! Vocês passaram na primeira fase do jogo Agora, precisarão passar pela segunda fase se quiserem ganhar o grande prêmio Como será o próximo joguinho? Ela continua a mexer os seus olhinhos, tá doida, tá louca? Que boneca trouxa! Cala sua boca e fica de boa! No próximo jogo você me ajuda, tô com medo, muito medo de virar mistura No próximo jogo vou te dar ajuda, quando ela me olha fico tremula e dura Atenção, o jogo vai ser bonzão, não deixe cair no chão, no chão, no chão Tem que jogar no baldão, baldão, baldão É só ter a atenção Se não Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!